Vindos a mais uma live do Movimento Eu Estudo Vinho e hoje eu converso com a Adriana e com a Karine da Que Vinho. Tudo bom, pessoal? Boa noite! Vai ser muito massa. Elas vão contar pra gente toda a trajetória delas no mundo dos vinhos, como que elas hoje abriram um negócio de sucesso nesse mercado. Vão contar tudo pra gente aqui e já quero dar boas-vindas à Adriana e à Karine. E quero lembrar vocês também que estão abertas as inscrições pra participar da jornada Volta ao Mundo dos Vinhos, um evento 100% online, gratuito, ao vivo, que vai acontecer entre os dias 7 e 19, agora de fevereiro, pra fazer sua inscrição. Tem link na bio. Nesse evento você vai aprender a escolher vinho de qualquer país. Então vamos estudar o Mundo dos Vinhos. A ideia aqui, com certeza, é estudos. Então vou chamar aqui as meninas. Deixa eu ver pra gente poder dar start aqui nessa live. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. A Adriana. Opa! Olá! Oi! Olá! Tudo bom, meninas? Tudo bem? Tudo? Calma aí, deixa eu só colocar aqui que vocês são alunas do curso Mentorinho Vinhos. Quero dar boa noite. Quando eu coloco aqui, já me fala aí o nome de vocês, de que cidade vocês estão falando. Bom, eu sou a Adriana, pra quem não me conhece. A gente fala aqui de Fortaleza, o Ceará, essa cidade linda e maravilhosa, quente. Delícia! É, eu sou a Karine, né? E a gente tá aqui nesse calor, mas tem um clima gostoso. Tem, clima gostoso. Onde você tá ouvindo a gente bem, Ana? Tô ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ai, que bom. Porque a gente tá sem fone, né? Porque não dá pra colocar o fone assim nas duas, mas aí tá tranquilo. Não, mas dá pra ouvir vocês assim perfeitamente. Tá ótimo o áudio, que bom assim, amém. Tô vendo essa parede atrás aí de fone. Linda! Muito bom, muito bom. Eu já conversei com a Adriana, gente. Prazer de conversar com a Adriana algumas vezes, né, Adriana? Tem, sim. Mas eu acho que... Exatamente. Eu acho que é legal isso, porque a gente vê realmente a sua evolução mesmo no mundozinho. Acho que a primeira vez que a gente conversou, você tava ali, ainda fazia do curso. A segunda vez que a gente conversou, você tava no processo de construção daqui vinho. E hoje tá aqui já com a sócia e tudo mais. E vai ter histórias aí pra contar pra gente, assim. Então, assim, antes da gente começar, eu queria conhecer a Karine. Queria que ela me contasse um pouquinho. Queria que ela me contasse um pouquinho sobre a trajetória dela no mundozinho. Como que o vinho apareceu na vida dela, pra gente poder depois passar essa bola aí pra Adriana. Tá certo. Já há um tempo, né? Eu vou fazer igual a última live que a Adriana fez. Ela foi dizer que começou lá atrás, né? Naqueles vinhos... Aqueles vinhos doces, né? Vinhos doces, aham, aham. Nos suaves, né? Sim, é, nos suaves. E... Só que, assim, chega um tempo que você não consegue mais beber. Então, assim, eu sempre fui muito cervejeira. Minha família é muito cervejeira. Mas existiam algumas pessoas, assim, que gostavam muito de vinho, né? Mas eram os vinhos chilenas. E eu não gostava muito. Fazia aquela careta. E aí eu deixava pra lá. E aí eu conheci alguns amigos, né? Eu tenho um grupo de amigos que gostam muito de vinho. Estudam sobre. E nas reuniões, nos aniversários, tinha os vinhos. E eu começava a beber. E achava assim, fazia assim. Mas não tinha outra opção. Então, eu fui apurando meu paladar. E fui gostando dos vinhos muito bons. E aí... Aí que mora o problema, vai. Exatamente. Não tinha mais como voltar atrás. É um caminho sem volta. Apurar o paladar é um caminho sem volta. Exato. Então, assim... Quando a Adriana começou a fazer os jantares harmonizados. Eu achei super massa. Mas estava ali, quietinha, no meu canto. E quando foi no segundo jantar, ela me convidou pra ajudá-la. Porque estava muito corrido pra ela. E como eu já trabalhei com eventos. Então, eu já tinha toda essa logística. E aí, eu ajudei. E quando ela chegou lá, eu disse assim. Vamos comigo. Vamos entrar no negócio. Vamos pra feira. Ela foi logo me chamando pra feira da ProAi, em São Paulo. E eu digo, opa, peraí. Calma. Eu não entendo muito de vinho. Gosto de beber. Então, eu preciso estudar um pouco, devagarinho. Se eu me apaixonar por algum negócio, eu vou. E aí, ela foi logo me chamar pra feira. Que foi golpe baixo. Foi golpe baixo. Então, depois de lá, eu não consegui mais beber outro vinho. Que fosse suave. Eu, assim, fui até alguns vinhos que eu gostava. Quando eu degustei lá, eu disse. Meu Deus, eu bebi esse vinho. E gostava. E aí, eu fiquei assim, bem. E a gente voltou com esse objetivo de montar a empresa. De fazer esses atendimentos. Personalizar nas vendas. E é isso. E aí, estou adorando. Muito bom. Muito bom. E aí, mergulhou já no mundo dos vinhos. E aí, já era. Me conta aqui, Adriana. Sua trajetória. E até você conhecer a Karine. Para o pessoal aí te conhecer também. Bom. Como já falei nas outras lives. A minha trajetória do vinho já vem de muito tempo. Desde o ano de vinho jovem. Desde o suave ao reservado. A mudança de paladar total. E apurar, realmente, o paladar. Só que, como eu sempre falei, eu sempre bebia. Eu gostava muito de beber, degustar e tal. Mas nunca estudei sobre. E com a pandemia, veio aquela vontade de estudar mais um pouco a minha adega. Eu sempre tive uma adega. Desde jovem, eu sempre tive uma adega. Porque eu sempre gostei de vinho. E eu percebi que a minha adega não ficou vazia na pandemia. Então, assim, se a minha adega não ficou vazia na pandemia, a de muita gente também não ficou. Então, esse foi o start para eu pensar em, realmente, vou estudar um pouco mais. Vou saber mais. Vou ver como é que funciona. E foi quando surgiu, no caso. Vinho todo dia. A mentoria em vinhos. Então, assim, foi um prazer enorme para mim. Conhecer, fazer o curso. Conhecer o Gianni. Quando eu conheci ele pessoalmente, meu Deus. Foi aquele amor. Mas a feira não seria a mesma se não fosse o Gianni na feira. E puxar a mão da gente. E levar a gente nos estandes. Foi fantástico. Foi mesmo que estar, assim, mergulhada dentro da mentoria com ele lá. E ele mostrando, degustando, me dando carão. Porque ele me dava carão. Dizendo, Adriana, você está cuspindo os vinhos, né? Não, não vai lá. Eu disse, rapaz, eu não estou muito, não. Mas aí, olha, eles estão aqui todos preparados para isso. Então, quanto mais você degustar, mais você vai aprender. Mais você vai saber sobre os vinhos. Para isso, né? Você tem que fazer todo o protocolo. Tem que seguir o protocolo. Tem que seguir o protocolo do sommelier, né? Então, assim, foi muito bom. Então, foi um divisor de águas, realmente. Porque para quem só bebia. Para quem só gostava de uma uva. Para quem só gostava de vinho tinto. Né? Então, assim, hoje, se você me perguntar. Você tem alguma uva preferida? Aí eu disse, não vou dizer. Eu vou dizer que não. Eu gosto de todas as uvas. Eu gosto de provar uvas diferentes. Vinho... Eu me apaixonei por vinho branco. Que não gostava. Assim, nem que eu não gostava. Na verdade, eu não bebia. Só bebia o tinto. Então, quando eu passei a beber o branco, o rosê, espumante. Eu bebia em festa, casamento, final de ano. Hoje, eu bebo espumante. Abre uma sexta-feira. Chega aqui, abre um espumante. Entendeu? Então, assim, virou uma coisa muito legal, sabe? Assim, de você aprender. De você saber o que você está fazendo. Saber o que você está tomando. Nossa, é muito diferente. Então, realmente, foi um divisor esse curso. E a que vinho veio para colocar esse conhecimento que a gente tem em prática. E fazer com que o nosso cliente tenha essa mesma percepção. Que ele possa saber um pouco mais no nosso perfil. A gente coloca dicas. A gente faz... Dá conteúdo. Então, assim, eu estudo quando eu estou fazendo os posts. Então, assim, a gente vai estudando de qualquer forma. Então, é muito bom. E a Karine só veio para somar. A Karine é da minha família. Eu não gosto de dizer que é minha sobrinha, não. Porque é quase a minha idade, né? Mas... É. Mas ela é minha sobrinha. Então, a gente sempre foi bem chegado um ao outro. E o vinho, na verdade, ele veio para agregar ainda mais. Para fazer com que a gente se una ainda mais. Com uma coisa que a gente tenha uma paixão. E aí, amou demais. É unido. Com certeza. Com certeza. E, assim... Mas antes, voltando aqui na história, assim... Como que você me conheceu, Adriana? Você me conheceu primeiro? Conheceu o Diane primeiro? Não. Eu conheci vocês primeiro, né? Você, Ana, conheci primeiro. Eu já seguia o perfil da Vinho todo dia. Gostava dos desenhozinhos, né? Eu adorava aqueles desenhozinhos que a gente vê no outro. As feridas. É. No perfil. Assim, sempre gostei. E o que me fez ver foi aquela... Acho que a semana do Vinhos de Inverno, né? Acho que foi Vinhos de Inverno. Foi perto do meu aniversário, em maio do ano passado, né? Aí eu disse, não, Vinhos de Inverno. Muito me interessa. Porque eu só gosto de vinho tinto, né? E gosto de Cabernet Sauvignon. Então, vamos assistir, né? Não custa nada assistir essa semana. Como vai ter a próxima... Essa outra semana que vai ter agora, né? De vocês também. Então, assim, a gente vem acompanhando desde a nossa turma. A turma 4, turma 5. E agora partindo para a turma 6. Então, essas semanas são muito importantes, né? Para a gente saber se a gente realmente quer aquilo ali. Se a gente quer estudar aquilo ali, né? Então, assim, foi muito interessante. Foi quando eu me apaixonei, né? Só que eu estava em dúvida se fazia o curso, se não fazia. Se era um curso que serviria para a parte profissional. Você lembra, né? Eu lembro. Porque a minha ideia era realmente seguir na parte profissional. Era montar uma loja, um showroom. Era sair para essa... Ou sei lá, uma futura sombileira, não sei. Aí a gente está vendo aí como é que vai ser. Então, a minha dúvida era essa. E você, na ligação que fez para mim, tirou todas as minhas dúvidas. No mesmo dia, eu fiz minha inscrição. Então, acho importante essa conexão que você tem com os alunos, com os futuros alunos. A pessoa que realmente se interessa. Então, essa conexão é muito importante. Para mim, foi. E fez com que realmente eu fizesse o curso. Me dediquei ao curso. E foi, assim, maravilhoso. Aluna boa, gente. Aluna boa é assim. Estuda, bebe o zinho. Bebe o zinho direito. É verdade. Em algumas aulas de degustação, ela me convidou para vir. E, assim, a gente tem uma outra visão, né? Quando participa dessas aulas. Então, assim, esclareceu muita coisa para mim. Assim, que não tem o conhecimento, né? Porque ela fez o curso completo. Então, assim, foi muito bom para mim. Foi muito rico. Aham, muito bom. Mas, Kiki, que história é essa? Que você só bebia cabernet sauvignon. Me conta aí. Só bebia cabernet sauvignon. Continuo amando a uva, né? Continuo amando. Mas era aquela coisa. Do time que está ganhando, a gente não mexe, né? Então, se está tudo bem. Se está tudo tranquilo. E era só chileno. Ainda tinha esse agravante. Eu não partia por cabernet sauvignon de outros locais. Não. Só queria beber vinho chileno. Que era o que chegava mais fácil aqui no Brasil também, né? Acho que... Não vou dizer assim há quanto tempo atrás. Uns 20 anos atrás é mais. Só chegava vinho do Chile, né? Um vinho do Chile. Então, fez com que a gente acabe que ir pegando mais esses vinhos. E, como eu gostava do vinho, tomava o vinho. Então, eu não queria mudar porque eu não queria me arriscar. Na verdade, você não quer se arriscar a provar um vinho que seja, sei lá, ruim. Alguma coisa assim. Hoje, não. Hoje, eu me arrisco. Hoje, você se arrisca. Você arrisca muito tempo, né? Na verdade. A gente está bebendo muito... Você prova que você estudou, né? É diferente. É um pouco diferente de se achar, né? Nós estamos bebendo o vinho brasileiro, que eu sempre fui muito preconceituosa com o vinho brasileiro. E hoje, eu amo os vinhos brasileiros. A gente está... Nossa, eu vejo que é uma evolução muito grande. A gente está crescendo muito. O país está crescendo muito. E esse vinho da uva Sirá, maravilhoso, da vinícola... O meu nome da vinícola aqui é... Estrada Real. Estrada Real. É de Minas Gerais, primeira estrada. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim... São coisas que a gente vai aprendendo. Não é um vinho qualquer que você vai pegar. Vou escolher aqui no supermercado. Tudo bem. No supermercado tem os vinhos. É uma coisa mais fácil da pessoa chegar. Mas se você tem um atendimento personalizado, essa pessoa pode te falar sobre aquele vinho. Entendeu? Então, é muito diferente de como a gente começa chegando no supermercado. Ou se a gente tem algo que possa enriquecer mais essa hora de beber o vinho. Acho que isso faz parte da nossa cultura e vai fazer bem mais daqui pra frente. Acho que o Brasil tem muito chão ainda pela frente. Eu tiro por mim. Você chega num supermercado e quem não tinha o conhecimento... Como eu não tinha o conhecimento, quem não tem, chega e fica assim... Perdido. Perdido. Perdido porque são muitas opções. Muitas vezes, eu acho que são raros, pelo menos aqui em Fortaleza, são raros locais que tem um sommelier pra lidar, um consultor de vinho, pra lidar um suporte. Um suporte. E eu ficava assim. Aí, o que eu fazia? Mandava mensagem aqui pros meus amigos, que entendia. Mensagem pra Adriana. E pra dizer, ó, tem isso aqui. Batia um monte de foto. Tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí... E aí você se virava, né? Tem gente que não tem, né? Então, quando a gente pensou na questão das vendas, exatamente por esse atendimento personalizado. Porque, às vezes, a pessoa não... Às vezes, não é nem saber, né? Mas, assim, não costuma a beber vinho, quer começar, né? E não sabe por onde. Então, assim, às vezes... Aí você tem que saber o gosto, saber as particularidades de cada um. Então, esse atendimento é essencial. Com certeza, com certeza. E aí, veio vocês... A Adriana passou pelo processo, né? De estudos e tudo mais. Karine acompanhou aí um pouco. E surgiu, realmente, essa história. Isso realmente levou pra frente essa história aí de trabalhar com vinhos, né? Assim, como tá sendo essa experiência, gente? Tá sendo uma experiência de sucesso? Já tem quanto tempo que vocês estão... Que vinho tá no mercado? Bom, desde novembro, né? Nós começamos exatamente na feira. Quando a gente chegou da feira, a gente já fez todos os contatos. Fizemos muito contato bacana lá. Foi muito boa a feira. Então, nós voltamos, fizemos o planejamento no mês de outubro. E novembro a gente... Iniciou. Iniciou, né? Então, novembro foi o mês do início. E desde lá que a gente vem fazendo esse trabalho. Fazendo esse trabalho personalizado. No atendimento, né? Do nosso cliente. E, por enquanto, virtualmente, né? Muitos com os amigos, né? Através do WhatsApp. Através do Instagram. A gente tá fazendo isso. Mas os planos são... Nossa, o céu é o limite, né? Então, quando a gente sonha, o céu é o limite. E a gente vai colocando, aos poucos, vai colocando tudo em prática. Mês de dezembro, nós zeramos o nosso estoque de grupos. Zeramos. Desde dezembro foi, assim, fantástico. Maravilhoso. Né? E... Chegaram uma época boa também, né? É muito boa. Nós realmente entramos no mercado... Na hora certa. Até, inclusive, assusta um pouco, né? Eu disse, poxa, nós... Assim, a gente acabou de começar e já tá assim. Então, assim, nem todo mês a gente sabe que vai ser como mês de dezembro, né? Mas pra isso que serve o planejamento. E é o que a gente tá fazendo, né? A partir desse ano, mês a mês. Então, vamos galgando o nosso espaço. Aqui tem muitos vendedores de vinhos. Tem muitas lojas também que vendem. O mercado tá bem aquecido. Mas eu acho que tem espaço pra todo mundo. Com certeza. Ainda mais com atendimento diferenciado, assim. Que atendimento diferenciado. Passou por um mega curso. Com um mega profissional. E, assim, tem conhecimento. E aí, sabe exatamente passar todas as informações e tudo mais. Consequentemente, foi muito mais fácil de vender, de conquistar o cliente. De cativar o cliente. Tem alguns clientes de vocês aqui falando que vocês são maravilhosos no atendimento e tudo mais. E acredito que... A gente não tá ouvindo nada. A gente não tá ouvindo nada. Com os comentários, a gente não dá pra ver nada. Eu sei, eu sei. Mas tem clientes de vocês aqui falando exatamente isso. Assim, atendimento maravilhoso e tudo mais. Que eu acho que esse é o retorno e a consequência também dos estudos e tudo mais, assim. E o que eu achei muito bacana foi essa rapidez, assim. Sim. A rapidez. Não só a rapidez, como objetivo, né. Assim, eu vejo você, assim, extremamente empreendedora, né. Assim, quando a gente conversou no telefone. Eu falei, ai, Ana, não sei se eu vou fazer o curso, não sei se eu vou fazer o curso. E eu falei, não, Adriana, ó. Vem, vem, vem. Aí você veio. E aí hoje, assim, tipo, isso tem que... Isso não tem nenhum ano que a gente conversou, né. Não tem. É verdade. É verdade. E aí você botou a meta ali. Foi, estudou, montou seu negócio. Fez, inclusive, queria que você falasse um pouquinho sobre os jantares, né. Porque tava esse negócio de pandemia, passando um pouquinho, não sei o que. Eu sei que você aproveitou uma brecha aí e eu vou fazer jantares também presenciais, né. Me conta como é que foi. Sim, em agosto. Foi, nós fizemos dois jantares. Um foi em agosto e o outro foi em setembro. Em outubro a gente não fez porque tinha feira, então não dava pra organizar, questão de organização. E em novembro foi aquela loucura, né. Já começou a venda de vinho e tal. Mas antes disso, a gente já começou exatamente com a confraria, né. Porque como no curso também nós tivemos um módulo que falava de confraria de vinhos. Então, nós temos amigos que gostam de vinhos, né. Amigos incomuns, várias pessoas. Então, a gente reuniu essas pessoas que têm o mesmo objetivo de degustar vinho, de conhecer sobre vinho. E fizemos dois, conseguimos fazer dois jantares harmonizados que foi, assim, fantástico. Foi maravilhoso. Convidamos um sommelier, né. Eu ainda não tive a coragem, né, de fazer o jantar, de ministrar o jantar. Né, mas um dia eu vou ter. Já, já tô aqui. É, vou ter. Então, assim, convidei um sommelier pra poder falar sobre os vinhos, né. Ele foi nos dois jantares. Foi muito, foi muito legal. Que também é amigo nosso, que deve estar aí também na live assistindo, né. Então, assim, é... Então, foi muito bacana porque é uma reunião de pessoas que estão lá, né, com o mesmo objetivo. De saber sobre vinhos, de entender mais sobre vinhos, de saber como harmoniza um vinho, né. Então, a gente fazia a escolha do prato exatamente com o vinho que foi escolhido, né. Fizemos o primeiro com vinhos franceses, o segundo com vinhos italianos. Então, foi assim, foi muito, foi muito bacana. Essa, assim, experiência foi muito legal. A partir de fevereiro, se Deus quiser, né, a gente volta a fazer... As degustações. As degustações. Então, vamos fazer, além de jantares, a gente vai dar uma espaçada um pouco mais nos jantares. Mas vamos fazer degustações de vinhos. Vamos dar o foco no vinho, né. Sei lá, vinhos brasileiros, né. Ou rótulos... O mundo antigo, né. Como é que é? O velho mundo contra o novo mundo. Então, a gente vai fazer essas batalhas, né. Essas degustações. Tem muita coisa bacana. O nosso planejamento, ó. Tá 10. Tem muita coisa que vai acontecer esse ano de 2022. Eu acho que o negócio vai bem mais lá pra frente. Vai destrinchar e muito mais. Mas já é sucesso, né. Imagina aí com... Acho que vai ser mais sucesso ainda. Imagina com essas coisas presenciais e tudo mais, assim. E é bom que a gente vê que nossos alunos estão levando pra frente essa cultura do vinho, né. Tudo que eles aprenderam, passando, tendo sucesso em seus negócios, assim. Então, fico muito feliz, assim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Adriana. Você já pensou se a gente não tivesse falado naquele dia? Me conta. Bom, eu ia continuar bebendo vinho, né. Isso aí pode... Pode ter certeza. Agora, nada disso estaria acontecendo. Eu tenho certeza que nada disso estaria acontecendo. Poderia até, assim, ter visto outras turmas, né. Não ter sido da T3, que a T3 é maravilhosa. Adoro minha turma, né. Poderia ter sido uma outra turma. Porque, assim, já estava comigo em ser esse pensamento, né. De querer uma segunda opção. Eu tenho meu trabalho, né. A Karine também tem o trabalho dela. Formal, normal, né. E a gente busca, na que vinho, né. O sonho da gente. É como se fosse a paixão que a gente tá ali, né. Fazendo o que gosta. E fazendo com isso, né. Que tenha retorno. Então, se não tivesse me ligado, acho que poderia... Eu acho que seria um processo mais lento, né. Mais lento, né. Assim, ela estaria, assim, ainda pensando, pensando e bebendo. E talvez, assim, como já estava dentro... Bebendo, com certeza. Como já estava nos planos dela. Mas eu acredito que mais para o futuro, né. Eu acho que... Porque, assim, ela é muito empolgada, né. Quando a gente começou a falar sobre o vinho, bastante empolgada. E estudiosa. Como sempre foi. Sempre. Eu sou intensa em tudo que eu faço. Isso. E aí, assim, o meu receio, quando eu disse para ela que eu posso entrar junto com você. Porque eu também sou muito intensa. Então, dá certinho, tá vendo? E aí, assim, o receio de não saber muito, né. E tentar, assim, vou devagarzinho. Então, eu vou ficar com a parte logística. Os fornecedores, o orçamento, fazer entrega. E você fica mais com a parte, né, do conhecimento do vinho. Mas acabei vendo que, para fazer isso, eu também tenho que conhecer, né. E aí, a gente chegou, eu passei no material, fiquei estudando. E estamos devagarzinho. Mas ela é empolgadíssima, viu. Eu tenho planos, assim, altos. Exatamente. Talvez aí, quem sabe, no futuro... Você é um hit. Exatamente. Quem sabe, no futuro, isso é realmente só a sua renda principal, alguma coisa. Você só trabalha com o vinho. Sim, a proteção, a proteção. Tá vendo aí? Plano está aí. E vamos falar a verdade, assim. Trabalhar com o vinho é muito gostoso. Fala sério, gente. Não, é muito gostoso. É muito bom trabalhar com o vinho. É muito gostoso. É muito bom, assim, que as pessoas são bacanas. É uma coisa que é da diversão, né. Então, você está atendendo o cliente no momento que ele vai se divertir. Então, é muito legal a gente proporcionar isso para ele também, assim, com esse conhecimento. Passar esse conhecimento para ele. Para que ele tenha um momento dele muito prazeroso também, assim, né. E, consequentemente, isso vem para a gente também. Isso retorna para a gente de alguma forma. Como cliente de novo. Aquele cliente que retorna. Aquele cliente que está satisfeito e tudo mais. E tudo isso gira muito, assim. Então, assim, nessa conversa, assim, eu percebi várias quebras, assim, de... Várias quebras de... Eu não vou falar preconceito, não. Não é essa palavra. Mas várias quebras de paradigmas, assim. Você só bebia vinho tinto. Você só bebia vinho cabernet sauvignon. Você só bebia vinho cabernet sauvignon do Chile. Chileno. Chileno. Exatamente. Essas rolhas aí, ó. Deve ser tudo aí do Chile. Deve ser tudo aí do Chile. E não bebia vinho branco. Não bebia vinho espumante e tudo mais. E, de repente, não trabalhava com vinhos, obviamente. E, de repente, tudo isso mudou, assim, drasticamente, assim. Da água para o vinho. Da água para o vinho. Muito legal, Adriana. Muito legal, assim. E é muito gostoso ver isso, assim. Porque, realmente, a gente vê a evolução, né? Assim, do aluno e tudo mais. Eu passei por esse processo também. Eu sei bem o que acontece com vocês. Porque eu passei por esse processo também. Eu não só bebia cabernet sauvignon do Chile. Mas cabernet sauvignon era a uva que tinha ali na minha cabeça também. Que era o que eu conhecia. E só bebia vinho tinta. Tipo, os outros vinhos, para mim, não faziam muito sentido, assim. Hoje, eu sou apaixonada pelos vinhos brancos, assim. Eu falo, nossa, gente. O branco é um mundo, né? Assim, para a gente estudar ali a parte, né? Assim, e é muito gostoso. É muito gostoso. Eu sei como é que está aí hoje. Acredito que esteja calor, já que vocês estão... Muito calor. Bom, vinhozinho branco, gente. Nessa temperatura, nesse calor, nesse verão, é tudo de bom, assim, também. Eu sei que vocês estão bebendo um sijá aí. Mas estão bebendo um belo, já estão bebendo muito bem. É, é verdade, é verdade. Mas ultimamente, a gente está bebendo... Eu estou bebendo, pelo menos ultimamente, muito vinho branco e rosê. Muito vinho branco. Eu já escolhi até o tinto porque, assim, apesar do calor agora, mas passou o dia... Passou o dia nublado. Nublado, achando que ia cair muita chuva e nada. Não veio a chuva. Só enganou, gente. Eu sei bem como é que é. Aqui já está muito calor. Já tem um bom tempo, assim, os dois meses. Está muito quente, assim. Muito calor mesmo. E, nossa senhora, aí só tem tido... Eu estou até para marcar uma live com o rapaz. Eu mandei para ele um pintinho para a gente beber o mesmo vinho. E eu não marco a live com ele. Eu não quero beber esse pintinho tinto hoje, não. Não quero beber esse pintinho, porque está muito calor. Eu estou enrolando a live. A gente tem que ter mandado um branco, então. Pois é. Então, eu falei, putz, cara, devia ter mandado um branco para ele. Aliás, devia ter mandado dois vinhos. Um branco, um tinto. Porque aí a gente fazia agora o branco. Daqui a um tempo, a gente ia fazer a próxima live. Mas eu vou marcar essa live com ele. E quando é que vamos ter nossas viagens, hein? Do vinho todo dia, metorizinho. Pois é, pois é. Então, assim, eu estou, assim, família toda com Covid aqui em casa. Eu acredito que, né? Coisa também, assim. Então, sinceramente, assim, eu estou entendendo, assim. Estou vendo e tudo mais. Marcando reuniões e etc. Assim, quero muito fazer. Mas está tudo muito incerto, assim, né? Esse lance de viajar e tudo mais. Está tudo muito incerto. Então, assim, não tenho ainda uma data específica. Mas... Mas você sabe que quando tiver, a gente vai, né? Nós não. Não, mas vai ter. Mas pode ter certeza aí absoluta que vai ter, assim. Porque eu prometi. Prometi ao vivo. Prometi para os alunos. E tudo mais, assim. Então, não tem como correr, não. Assim, inclusive, quero fazer outras coisas também. Igual vocês também. Quero fazer outros jantares com os alunos. Em São Paulo e em outras cidades também. Mas preciso realmente, assim, que, né? Entender como me impressionar, assim. É, exatamente. Obrigada, Rô Carvalho. Maravilhosa. Eu estou bem, assim. Eu estou bem. A família está bem, assim. A outra está um pouquinho de invadir. Mas realmente pegou todo mundo aqui, assim. Ainda bem que eu... E a semana passada eu estava. Eu, na virada, também estava gripada com a influência. Foi a casa toda. Ainda bem que não está atrapalhando, assim, o meu trabalho. Mais um pouquinho de dor de garganta hoje. Mas está tudo bem, assim. Graças a Deus. Amém. Mas, então, gente. Assim, quero que vocês me falem um pouquinho, assim. Sobre o futuro agora da Quevinho. Quais são os próximos passos. O que vocês vendem também? Pessoal que for da cidade de vocês e tudo mais. Fortaleza, né? Fortaleza. Fortaleza. Pessoal de Fortaleza também. Como que eles podem encontrar vocês? Que tipo de serviço vocês prestam? Que tipo de vinho vocês trabalham hoje? Como que eles acham você? Como que funciona? Como que vai funcionar esses próximos passos aí daqui a Vinho? Bom, a gente está, como a Adriana havia falado, né? Nós estamos trabalhando virtualmente, né? Então, pelo Instagram, né? Da Quevinho. E lá tem um link na bio que vai direto para o nosso WhatsApp. Para que a gente possa fazer esse atendimento personalizado. Nesse janeiro, né? 31 de janeiro. Nós estamos com alguns kits promocionais. De verão. De verão, vinho, branco, tinto, roce, espumante, né? E já estamos saltando aí pelo Instagram. Já estamos divulgando na confraria. E, assim, fora isso, assim, essa questão mesmo de a gente passar pelo WhatsApp, né? Pelo Instagram. Eu acho que está sendo assim... Está indo mais do que a gente imaginava, né? Como a Adriana começou. Falou. A gente começou pelos nossos amigos, conhecidos. Então, assim, tem uma visibilidade muito maior. Olha quem entrou na live aqui, gente. Só fazer um parênteses aqui. Quem entrou na live aqui foi o Rodrigo Góes. Eu tinha acabado de falar sobre ele aqui. Que eu falei que eu mandei vinho tinto para ele. Mas não marquei live com ele que eu estava enrolando. Mas aí ele entrou na live aqui. Um beijo, Rodrigo. Eu sei que eu estou devendo a nossa live. Mas ela vai rolar. Vai ter que tomar o tinto. Vai ter que tomar o tinto. E eu quero também pedir o pessoal aqui para seguir que vinho aqui. Vocês que estão aqui com a gente. Já segue logo. Ajuda aí esse novo Instagram de vinhos aí que dá dicas também, né, Adriana? A tendência da gente também é voltar às degustações, né? A partir de fevereiro. Eu acredito que a gente vai voltar a fazer as degustações de vinho. Aqui ainda está sendo permitido a gente fazer eventos presenciais. E como uma degustação de vinho não é para muita gente, né? É para um público realmente restrito. Então, nós vamos fazer essas degustações. E voltar a fazer um jantar a cada dois meses. A gente deve fazer o jantar a cada dois meses. E o futuro, se Deus quiser, a partir do segundo semestre, a gente colocar um showroom de vinhos, né? E a tendência é escolher um local bacana, onde a gente possa mostrar, receber as pessoas com o horário agendado, bonitinho, né? Não é uma loja de vinhos ainda, mas a gente começa com cada passo, né? Um dia de cada vez, um passinho de cada vez. E a gente vai ampliando o nosso negócio. A gente também vende, nós somos embaixadores de uma plataforma. Então, nós vendemos vinhos para todo o Brasil também. Ah, que legal! É, então assim, a gente tem duas cartas de vinhos diferentes. A nossa carta personalizada, que são os vinhos que a gente vende para cá, para Fortaleza. E tem a carta geral que a gente vende para o Brasil. Então, assim, quem é seguidor, que é de outro estado, inclusive eu tenho vários amigos em outros estados, já vendemos de caixas de vinho. Então, eu estou falando que esse mês de novembro, novembro e dezembro foi muito bom. Então, já vendemos bastante. Vende para São Paulo, Terezinha, Recife, Brasília. Então, teve muita gente que já comprou as promoções. O mês de dezembro realmente foi um divisor para a gente. Eu espero que daqui para frente também seja. Muito bom, muito bom. E eu queria lembrar, que eu lembrei de um assunto que eu queria te perguntar. Acabei esquecendo, mas lembrei agora também no início da live, inclusive, José Roberto estava aqui com a gente. Queria que você comentasse, porque assim, as turmas que se formam são turmas maravilhosas. A gente começou também, o nosso negócio, ele é um negócio relativamente novo também, né? A gente começou ele no final de 2020. E aí, em 2022 e 2021, a gente realmente fez todas essas turmas, né? Foram cinco turmas que a gente formou ano passado. A Adriana faz parte da turma 3. E aí, a turma 3 é uma turma extremamente querida. Todas são queridas demais, assim. Acredito que vocês imaginem isso também, né? Não tem como... Toda turma é muito especial, assim, pra gente. E a turma 3 também é uma turma super grande e tudo mais. E super unida também, né? Uma turma tão gostosa, tão unida. E eles formaram a própria confraria deles, assim, independente do curso. Isso. Foi muito legal. A Adriana faz parte também, ajudou a fundar, ajudou a montar e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a T3 Line. T3 Line é a nossa turma, né? Foi a turma 3 da Mentorinha em Vinhos. E, nossa, foi assim, tipo conhecer uma família, né? Então, agregou de um jeito. Nós somos de uma união. A gente participa, sabe? É atuante, né? Então, assim, o nosso grupo... Às vezes, eu vou lá no Telegram e tem 200 mensagens. Gente, pelo amor de Deus, que vocês conversam tanto. Dá tempo acompanhando. Olha, não tem condição de acompanhar, entendeu? Então, assim, é muito presente, sabe? Então, assim, a gente não fala nem só divinos, sabe? A gente fala sobre o que a gente tá passando. Se um tá doente, o outro tá lá solidário. Então, assim, tem muita coisa que a gente faz. Nós tivemos nosso encontro presencial em São Paulo, né? Que foi novembro. Acho que foi novembro. Que era pra ter sido o aniversário do Gianni, né? A gente ia comemorar. O Gianni, infelizmente, não pôde participar. Então, mas, assim, nossa, foi muita gente, né? Acho que foi umas 30 pessoas da nossa turma. A gente fez numa pizzaria em São Paulo. Então, assim, foi muito legal. Todo mundo que se conhecia virtualmente passou a se conhecer pessoalmente, né? Então, assim, gerou muita amizade. A gente estuda junto. Estamos tendo... Todo mês a gente tá tendo uma aula com uvas diferenciadas. E a partir agora de janeiro, inclusive, quinta-feira, a gente vai ter aula do... Da uva, meu Deus... Da uva alvarinho, né? De Portugal. Então, assim, tá sendo escolhido uma pessoa da T3, né? Uma pessoa da confraria pra fazer essa aula. Então, a gente tem que estudar, aprender, estudar mais ainda, tá em foco. E dar essa aula pra todo mundo. Já tivemos donos de vinícola dando aula pra gente. Então, assim, tá bem organizado. Eu não tô... Chegar perdendo, viu? Não. Eu não tô bem atuante. Assim, eu ajudei a criar. Fui eu que criei a marca da T3 Wine. Sim. A logo. Foi a gente que criou. No caso, fui eu que criei. E entreguei porque, assim, eu não tenho tempo, realmente, de estar acompanhando. Então, tem o pessoal da gestão que tá fazendo toda a agenda, agenda essas aulas, agenda com as vinícolas. Então, a gente... Mas, assim, a gente acompanha, tô junto, né? Tamo lá presente. E, assim, o vinho só agrega, né? O vinho só une. E isso foi muito bom pra gente. Acredito que as outras turmas também devem ser assim. Não sei, né? Eu só tenho como falar da minha turma, mas eu acredito que o vinho, ele faz isso, né? Acho que devem ser também. Com certeza. Como diz a Ana Bruna aqui, que tá até com a gente aqui, que é da Turmão, fala que o vinho une almas. E é muito verdade isso, assim. E eu fico muito feliz de ver alunas, assim, como vocês, assim. Fico muito feliz de ver vocês realmente crescendo e dando certo aquilo que vocês já estavam pensando, assim, né? Em fazer e realmente mirou e fez acontecer. Então, só tenho a falar muito, muito, muito parabéns, assim, pra vocês. Parabéns pro nosso negócio. Parabéns por ter acabado com o estoque logo de dezembro. E tenho certeza que daqui pra frente vai ser só sucesso mesmo. Com toda dedicação e toda vontade aí que vocês têm realmente. E também como mulher, assim, me sinto feliz também de ver outras mulheres à frente de outros negócios de vinho, né? Assim, a gente tá num... Que bom, né? Eu acho que, assim, eu não vejo mais o mundo do vinho como um mundo masculino, tá? Eu não vejo mais o vinho. Exatamente, né? As mulheres aí estão totalmente dominando aí essa parte. Realmente, eu não vejo mais essa visão como era antigamente. Era uma coisa muito, muito masculina. E hoje não vejo mais. E, assim, não vejo mais exatamente por isso, assim. Por ver vocês, né? Ver vocês como exemplo. Me ver, ver vocês e ver outras mulheres realmente totalmente à frente aí de negócios. Precisamos ver mais sobre eles. Sobre eles, exatamente. Com certeza. Então, fico muito feliz, assim, de ver o sucesso de vocês. Sigam o negócio de vocês. Contem comigo pro que precisar mesmo, assim, quando vocês precisarem de qualquer coisa. Vocês sabem que vocês têm aqui esse espaço aqui pra gente sempre conversar, trocar ideia e tudo mais. Com certeza. E quando tiver novidade, pode vir aqui contar, tá bom? E a gente só tem a agradecer também. Eu agradeço por ter passado pela Mentor em Vinhos, por ter conhecido vocês. Ter conhecido o Diane. E, assim, como eu falei, foi um divisor de águas. Eu não imaginava que era um mundo tão grande, gigantesco. Na verdade, esse mundo dos vinhos é muito grande. E cada dia a gente aprende uma coisa diferente. Cada dia eu busco provar algo diferente. Eu tenho amigos sommeliers que ele vai, ah, me manda algum vinho. Aí eu disse, não, chileno, eu não bebo, não tô acostumando a beber mais. Aí eu disse, mas por que você sempre gostou? Eu, pois é, exatamente por isso, querido. Eu preciso provar coisas diferentes, né? Pula essa fase e prova coisas diferentes. Então, eu tenho provado uvas, assim, fantásticas, assim, muito diferentes. E busco, a minha busca é exatamente essa. É cada dia provar mais coisas diferentes, mais vinhos diferentes, né? E, assim, só tenho a agradecer, claro, a vocês, o Vinho Todo Dia, a Mentor em Vinhos. Diane, nesse fala, né? Pelo amor de Deus. Nosso mestre. Eu espero ainda pegar uma aula dele ainda no W7. Não sei se ele dá... Vai ter um W7 em Vento Gonçalves. Acho que é o nível 2. Não sei se ele dá aula lá. E é o que eu tô querendo fazer, o nível 2, lá. Aham, legal. Aí eu... Quem sabe, né? Quem sabe ele vai dar aula lá também, pegar uma aula ao vivo. Ah, vai ser demais. E agradecer a todo mundo que participou aí na live, né? Nossos clientes, os amigos, família. Acho que deve estar todo mundo aí. E o bom, assim, é que... Agradecer, porque eles apostam, né? A gente, divulgam. Então... E alguns já estão até aprendendo a fazer esse atendimento primeiro do que a gente, né? Pra chegar. Então, assim, só queria agradecer a todos os nossos amigos, todos os nossos parceiros. Que a gente possa trilhar esse caminho bem novo. Isso aí. Pra caminho de sucesso aí. Só enxerga sucesso, gente. É só seguir que é sucesso. E bom, né? Gente, obrigada. Cola na gente que é sucesso. Ó, mas eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, que eu nem podia falar, não. Eu vou falar. Quando eu conheci o Jânio, eu falei isso pra ele. Falei, véi, ó. Cola em mim que é sucesso, hein? É, pronto. Falei, vamos pro online. Não, não, como assim, online? Falei, cara, nem pensa, não. Cola em mim que é sucesso. Vambora. E é isso aí. Vamos que vamos. Obrigada, gente. Um beijo, menina. Um beijo. Agora tem live com ele, né? Live agora sobre decanter. Se você quiser aprender a usar o decanter, vem com a gente aí agora às oito da noite. Junto com o sommelier de Anitáter. Aqui mesmo no Vim Todo Dia. Se você ainda não tá inscrito na jornada, volta ao Mundo dos Vinhos. Bora, gente. Bora aprender. Bora aprender. Corre aqui no link da bio pra você fazer uma viagem com a gente ao Mundo dos Vinhos. Vamos visitar o Velho Mundo, o Novo Mundo. Tudo online, ao vivo, direto da sua casa. Vai ter aula de degustação também. Vai ser muito massa. Obrigada, meninas. Um beijo. Beijo. Tchau, gente.